O presidente do TCM, vice-presidente da Atricom, Joaquim de Castro, os conselheiros Francisco José Ramos, Valsenor Brás, Sérgio Cardoso e o secretário-geral de Controle Externo, Rubens Custódio, receberam a subcomissão de garantia da qualidade da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom. O objetivo é analisar os dados do marco de medição de desempenho dos Tribunais de Contas MMD-TC. O tribunal está sendo avaliado em mais de 100 itens, se cumprem as legislações e se o trabalho de fiscalização obedece aos critérios de qualidade definidos pela Atricom. Ela vê vários aspectos de gestão, de como é que o tribunal está desenvolvendo sua atividade fim, mas também quais são os meios que ele utiliza para que a população saiba do que é que o tribunal está fazendo. Então, ela vai além, ela vai muito mais do que isso, tanto a área fim como todas as áreas que ajudam o tribunal a mostrar o seu trabalho. Então, ele é um trabalho bastante amplo com várias questões que estão sendo analisadas. Para você ter uma ideia, nós estamos analisando 106 critérios. Então, é muita coisa que a gente está aqui fazendo essa avaliação. A equipe que visita o TCM é composta, além da conselheira Soraya Tomás, pelo conselheiro substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva do TCE de Rondônia e pelos auditores Alesson Amaral de Araújo Silva, do TCE do Rio Grande do Norte, Carlos Augusto Pereira Werneck, do TCM do Rio de Janeiro e Márcio Batista Marinotti, do TCE do Espírito Santo. Os avaliadores da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, Leopoldo Luz e Fabrício Carvalho também integram a equipe. Coordenador da Comissão de Avaliação do MMDTC no TCM de Goiás, o secretário-geral de controle externo do Tribunal, Rubens Custódio Pereira Neto, falou sobre a visita. Bom, a visita da subcomissão é a parte final da avaliação do MMD, que nós temos aqui a garantia da qualidade, que é um trabalho muito importante para o Tribunal para direcionar as nossas futuras ações. Então, a gente vê esse trabalho, nós estamos animados com esse trabalho, é um trabalho rigoroso. Esse ano nós temos a visita da Fundação Vanzolini. E aguardamos aí a conclusão para definir os próximos passos. O MMD é um projeto que prevê não uma avaliação do Tribunal no sentido de que ranqueiem sim os tribunais que nós temos no Brasil, mas sim para promover a melhoria da gestão e dos atos desempenhados pelos tribunais de contas. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Tchau, tchau.